E aí, tudo bem? Você até tem cobre em casa, tem bicho ou quer ter bicho e fica pensando como eu vou alojar, onde que eu vou colocar meu recinto, recinto é difícil de fazer, nada vou mostrar aqui que é super simples dá pra deixar em caixa, pelo menos pra suporte, pra apoio ou começar assim e logo em seguida ter seu recinto melhor Ficou curioso? Quer entender melhor? Vem com a gente, assiste o vídeo E aí, pessoal, tudo bem? Thiago Lima, de Goias Brasil Estamos aqui hoje de novo pra falar um pouquinho mais sobre bicho, sobre criação, cobra de goia e hoje sobre recinto, um dos temas mais pedidos A gente estava esse tempo inteiro planejando a melhor forma de detalhar melhor o vídeo, como explicar Então esse é o primeiro vídeo da série de recintos e vamos falar sobre recintos em caixa organizadora Gostou? Dá um like, se inscreva no canal Assine o sininho lá pra você poder saber todo vídeo novo que chega no canal, tá? Então a gente tem pelo menos um vídeo por semana sempre com conteúdo de bastante conhecimento tentando entregar bastante conteúdo e informação pra que você possa criar seus animais da melhor forma possível ou ajudar quem cria ou apenas entender mais sobre o assunto e tá tudo bem, beleza? Então vamos lá Aqui no Criatório a gente trabalha muito com caixa organizadora No mundo inteiro a gente vê isso ser aplicado Às vezes esquema de rack, que são antigos modelos de gaveta que seriam essas caixas sem tampa e aqui a gente prefere com tampa eu pessoalmente, pra uma estrutura de criação igual a gente tem eu acho mais higienizável, sanitariamente melhor usando mais em caixas plásticas e aí nós vamos no decorrer da vida adaptando então nenhuma empresa fez caixa pra criar cobra nós adaptamos o que tinha no mercado e aí hoje, normalmente a gente vê grosseiramente falando dois modelos de tampas dois modelos de caixas e isso é muito importante porque isso pode definir se você tem seu bicho ou deixar seu bicho fugir então isso é fundamental e aí a gente vai encontrar caixas como essa daqui 4 travas externas beleza? 4 travinhas hoje na verdade tá vindo com a trava assim a trava é na tampa então vem 4 travinhas na tampa e aí fecha ou então nós vamos ter esse tipo de caixa tá bom? com duas travas uma caixa também transparente, transbusta beleza? e aí o seguinte tem animais que forçam mais do que outros e a gente precisa ter uma caixa muito segura então o primeiro passo é segurança tá? nesse quesito essa caixa daqui no meu ver não atende tá? alguns animais forçam bastante e ela tem apenas duas travas apesar de serem travas maiores apenas duas travas no meio da tampa e aí vocês vejam o seguinte se o animal botar a cabeça e forçar ó a tampa sobe se ele passar o funcinho aqui ele vai fugir então esse tipo de caixa eu não recomendo e não gosto de usar não uso tá? pra criação de bicho a trava ela tem menos pressão o encaixe dela é pior e na quina que é onde o animal força ela cede um pouco então esse tipo de caixa não recomendo tá? é realmente a gente não adota aqui então comprei só pra ilustrar só pra mostrar isso aqui mesmo não usar esse tipo de caixa pra recinto beleza? ó Thiago mas eu já tenho o que que eu faço? tá? o que você pode fazer pra complementar essas travas comprar tem um clipes americano que é aquela garrinha e você usar pra travar tá? e isso pra amenizar mas eu recomendo que você troque de caixa com certeza seu bicho seguro ali é muito mais importante pra você do que o valor com a caixa dela tá bom? então aquela caixa vai pra lá e aí o então aqui os modelos que nós usamos os tamanhos que nós usamos então começando caixa de filhote tá? aqui na verdade a gente não tá sendo patrocinado nem nada mas eu acho importante destacar o seguinte a marca da da empresa que produz tá aqui a Sanremo e esses modelos aqui é um organizador modelo top stock e aí tem referências diferentes tem dela tanto baixinho igual tá aqui e tem dela modelos altos também a gente não usa aqui o modelo alto que não precisa e ocupa mais espaço pra gente não atende então ainda tem os modelos baixos e a referência é muito simples por exemplo caixa pequena referência 950 tá? então Sanremo top stock 950 é... vamos pra lá caixa de média já pronto então um bicho já jovenzinho aí referência 960 vai aumentando de 10 em 10 é muito simples beleza? então também quatro travas tem gente dando apoio Betão tá ali caixa 970 que já dá pra colocar um animal aí um jovem pra adulto de arco-íris e o legal é o seguinte pessoal Thiago mas eu vou ter cobre enterrado de alvenaria de madeira de vidro mesmo assim você precisa ter uma organizadora por quê? na hora que você estiver higienizando o recinto onde é que você vai colocar a cobre? tá? então assim fundamental você ter ali um espaço de rodízio pra você transportar quanto menor a caixa melhor tá? menos o animal vai debater na caixa ali então pra transporte quanto menor a caixa melhor e aí independente do seu recinto você vai precisar de uma caixa dessa então 970 tá? Sanremo Top Stock 970 vamos ver a outra aqui 980 é uma caixa super legal então assim pras arco-íris adultas hoje a gente tem adotado muito essa caixa aqui aqui no criatório que é um modelo de criação intensiva Thiago eu tenho um animal em casa e é animal de estimação é pet eu posso criar uma organizadora? nós não recomendamos você ter só uma organizadora tá? então na fase jovem ótimo pro animal passar por uma transição mas assim que você puder já invista num recinto com mais espaço tudo o bicho vai ter mais condição ali sem problema nenhum dá pra manter no organizador? dá pra manter ah Thiago eu quero ter 20 cobras em casa 30 cobras em casa então qual que é a nossa recomendação? sempre invista em espaços maiores quanto maior pro bicho melhor tá? lógico que dentro de uma coerência você não vai pegar uma cobrinha de 50 ele precisa botar num recinto de 2 metros então você vai fazer uma transição aí ela vai subindo aumentando o tamanho do recinto gradativamente o bicho vai se adaptando melhor não tem nenhum choque de adaptação eu acho que seria mais tranquilo ter essa transição tá? 980 pra arco-íris do cerrado e catinha adulto uma caixa excelente assim super tranquila beleza? e por último aqui a 990 é uma caixa essa caixa ela vem com rodinha as outras caixas vem com pezinho também a gente aqui por higiene volume de caixa a gente tira essa caixa ela vem com rodinha a gente tira também e é uma caixa que ela tem a tampa articulada tá? então a tampa dobra você pode mexer na parte da caixa ou não então isso aqui é só por questão de praticidade mesmo tá? e é um tamanho excelente da caixa é um tamanho excelente pra você manter bicho adulto arrasar com eles todos adultos sem problema nenhum e jiboias até um certo tamanho né? então o BCC BCA e BCO até bicho aí de 1,20m 1,5m você consegue manter aqui pra transição tá? o legal dessa caixa é o seguinte a tampa observa que a tampa ela tem uma orelha vamos dizer assim uma dobradura aqui longa então tem bastante sobreposição na caixa o que dificulta do animal virar tá? naquela outra caixa a dobradura dela é muito pequena é muito mais fácil do bicho virar então isso aqui dá muito mais segurança mesmo essa caixa aqui é excelente você pode colocar uma pedra quente ou uma placa quente a placa pode vir por baixo da caixa a pedra você pode passar o fio por aqui que fecha sem problema e botar a pedra num canto a vantagem do espaço maior é possibilitar a termorregulação um gradiente de temperatura pro bicho então você vai ter num ponto da caixa uma pedra quente um ponto de aquecimento e na outra extremidade um ponto de água pro bicho então ele tem como regular a temperatura ali sempre priorize em oferecer extremos pra ele um ponto quente um ponto frio pra que ele possa escolher a melhor temperatura pra termorregular tá? então é fundamental nisso por isso a importância de um espaço maior quando a gente trabalha em recintos menores igual aquele de filhotes que vocês viram a gente trabalha o aquecimento de ambiente então o investimento é muito maior é muito mais oneroso é... e aí a gente compensa a questão do espaço ali mas pra quem vai ter em casa sem dúvida quanto maior o espaço melhor beleza? e agora as caixas não vêm assim todas furadinhas bonitinhas então como que a gente faz? a tampa vem assim então uma tampa sem nenhum furo tá? é uma caixa pra organização de casa guarda-roupa essas coisas então ela vem sem nenhum furo pra não entrar poeira só que aqui a gente vem e faz os furos tá? então vamos lá primeira coisa ferro de solda eu tenho dois aqui pra exemplificar pra ilustrar é... e você vai encontrar o ferro de solda com diâmetros diferentes aqui na ponta é... é importante que o diâmetro que você vai usar pra furar o tamanho do furo seja menor do que o focinho da cobra porque se ela colocar o focinho e forçar ali ela vai machucar esse bicho não sente muita dor né? as jibóias a serpente em voz geral não sentem muita dor então ela vai forçar até machucar mesmo vai continuar forçando então o orifício de ventilação da tampa é... orifício não sei se é orifício ou buraco que fica pior mas o buraquinho de ventilação tem que ser menor do que o focinho da cobra beleza? então o ferro liga na tomada deixou ele aquecer vai furando é... observe que nenhuma das caixas que eu mostrei tem furo nós furamos apenas na tampa ó... a caixa toda sem furo tá? por que isso? higiene então a cobra defecou lá beleza as elas defecam vai esfregar na caixa toda mas na tampa não então você imagina ter que lavar aqueles buraquinhos lá de fezes então é melhor furar só a tampa já é o suficiente a gente fura tanto na parte superior da tampa quanto na lateral da tampa assim possibilita uma ventilação melhor e suficiente pro bicho ficar sem nenhum problema sem nenhuma restrição aqui então pegando a tampa a gente pega e a gente faz furos nas partes transparentes da tampa em volta dela toda e a distância entre os furos uma distância aí será de 2, 3 centímetros de um furo pro outro tá pra gente garantir uma ventilação adequada ali é muito lavável é prático então assim pra guardar pra tudo a gente adota bastante e eu acho que ajuda muito de fato na criação como um todo aí é um recinto mais simples deles tá? esse é o primeiro vídeo é a estrutura mais simples de recinto que vocês vão ter e podendo elaborar é substrato qualquer substrato que você usa nos outros você pode usar aqui então a barque né que é pedacinho lacinha de madeira então casca de pinos é esfagno o grama sintética é argila expandida não dá pra usar o mesmo substrato recinto usar aqui dentro a gente prefere coisas de dinâmica então o velho e bom jornal não é bonito mas é prático atende serragem atende lembrando que o maior cuidado com substrato é poeira pó procure um substrato que não tenha pó pra evitar o risco animal aspirar a natureza tem pó Tiago mas tem pó mas o bicho não tá o tempo inteiro naquele lugar com pó ele tá em cima de uma árvore ele tá num folhice ele tá dentro em cima de uma pedra num buraco então nem sempre ele tá exposto ao pó tá e aqui ele tá permanentemente nesse ambiente então priorize substratos que não tenham pó ah mas a casca de pinos tem pó lava ela depois põe pra secar e usa tem que secar muito bem beleza então era essa dica primeiro vídeo tá aí entregue espero que tenham gostado não deixem de se inscrever aproveitem e se inscrevam no canal pra acompanhar detalhadamente os próximos vídeos e todo o histórico que já tem postado aí beleza valeu pessoal sucesso pra vocês se eu peço até o próximo vídeo até mais